Salve galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui da nossa série de Jurassic World The Game aqui no canal, gente. Cara, hoje é um dia insano. Primeiro porque eu quero tentar fazer alguns eventos e também evoluir nossas criaturas aqui, tá? Começando pela nossa tapejada que a gente meio que não terminou, né, de evoluir ela porque a gente tava faltando mais duas, porém agora a gente já tem, tá? Então vamos deixar essa aqui já no level 20 e vamos chegar aqui na paradinha aqui, gente, fazer aquela estratégiazinha legal que eu gosto, que aqui ó, a gente vem obter dinossauro e basta clicar aqui na tapejada, ó, eu quero conseguir mais um level 11 e com um clique a gente já consegue transferir ela aqui pro laboratório e upar todas duas pro level 10 aqui. Só iniciar aqui a nossa fusão e vamos, ó, de primeira conseguimos aqui mais uma level 11, tá? Que agora a gente vai utilizar ela pra transformar ela em level 20 aqui e criar outra level 30, isso mesmo, gente, ó. Agora a gente vai ter mais uma tapejada no level 30, digamos assim, né, 21 mais, vamos evoluir aqui, ó, 64 mil de comida, de boas, né? Já vai aí, ó, e inicia, cara. Eu vou acelerar, tá, gente? Eu tô acelerando porque eu já quero agora uma tapejada no level 40, tá, gente? Não quero enrolar não, tá? Porque o meu próximo projeto é o Colasucos, tá, gente? Quero muito ele também no level 40, a gente tá faltando anfíbios aqui no nosso parque e, cara, ele é perfeito, tá, gente? Ele é um bichinho muito legal, é o que eu tenho aí que eu consigo comprar com o DNA, né, e deixar ele forte. Beleza, duas tapejadas no level 30, agora sim vamos fazer a nossa tapejada no level 40. Essa daqui eu vou deixar paradinha aqui bonitinha e olha só, gente, o Colasucos é esse carinha aqui, ó. A gente já tem um level 20 e agora a gente precisa de mais alguns, tá? Tem até dois incubando aqui na nossa sessão de incubadora. Fora isso, vamos receber nossa Loteria Jurássica, tá, gente? Que eu quero muito receber. Eu esqueci de assistir os anúncios e concorrer a um parque, gente. Pô, fiquei triste porque um parque... Querendo ou não, gente, parque é legal porque, olha, vou mostrar a vocês, a gente tem um parquezinho aqui, ó, que é esse cara aqui. Só que pra pegar... Ah, dá pra pegar ele por DNA. É, então nem é, gente, nem é isso tudo não, na verdade, tá? Nem foi tanta perda. Mas enfim, vamos lá, vamos receber a Loteria Jurássica, a gente tava concorrendo um pacotinho, como vocês lembram. Se a gente conseguir esse pacotinho eu vou ficar muito louco, gente. É, não conseguimos o pacotinho. Tudo bem, gente, não tem problema não. Conseguimos nada demais, somente DNA. Também não dá pra se ganhar todas não, né, gente? Ai, ai. Enfim, tem outro pacotinho aqui de Anquilosauro Geração 2, olha. E um Fukiosauro, gente, é um herbívoro. Tá, esse pacotinho aqui, vou falar pra vocês. Nossa, 1.500 de dinograna. Esse pacotinho aqui é bem melhor, gente. Cara, vamos comprar aqui, com certeza, velho. Gasta tudo aí. E conseguimos aqui, então, o prêmio de diamante, gente. Esse prêmio de diamante é muito legal, porque a gente consegue criaturas insanas. Inclusive, ó, tem um Anquilosauro Geração 2 aqui. Vamos cruzar os dedos pra vir uma criatura bacana, ou até mesmo um pacotinho sensacional aqui pra nós. Bora ver o que é que vai vir. Eita, prêmio de diamante. Não acredito, gente. Conseguimos um Acrocantossauros, mano. Ah, dá... Gente, melhor que isso aqui não tem, não, velho. Sem zoeira, mano. Eu queria muito o Acrocantossauro, gente. Olha ele aqui, ó, que lindão. 6 horas pra incubar, mano. Ah, cê é doido, gente. Cê é doido que eu vou incubar ele agora, gente. Pera aí. Vamos ver uma criatura aqui pra gente acelerar. Eu vou acelerar, gente, um dos Colasucos aqui, tá? Que não tá tão caro, só 50 de dinograna. Vou acelerar ele. E vou já colocar pra incubar o meu Acrocanto, mano. Oxe, mais um lendário aí VIP pra nós, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, Acrocantoseira. Caraca, eu queria muito esse bicho, gente. Olha isso aqui. Ele é muito top, porque ele tem muito... Ô, louco, ele é muito forte, gente. Eita, pega. O bicho no level 40 é destruidor, gente. Nossa senhora. Ah, mas vou incubar. Incuba aí, mano. Incuba aí. É só a gente não upar ele. Tem gente me pedindo pra upar os dinos. Tipo assim, ó. Tem... Eu sei que eu tô uns piteiros da Atila. Altos bichos aqui que eu ainda não upei. Tipo, esse aqui pode upar. Tá de boa. Mas tipo, esses aqui, gente. Ó, eu tô esperando chegar até o level 40. Porque me disseram que tem um esqueminha no jogo. Que se eu upar esses caras aqui antes do level 40 aqui. Eu vou acabar dificultando meu jogo demais. Que tipo, eu vou deixar meu jogo difícil pra caramba. Quando eu upar eles. E quando eu upar pro level 40, vai ficar tipo duas vezes mais difícil. Então é melhor a gente esperar aqui até chegar o level 40. Porque aí o jogo vai ficar um pouco mais difícil. E a gente já pode upar e não vai interferir em nada. Pelo que explicaram, né, gente. Mas enfim. Vamos lá. Vamos seguir essa estratégia aí. Porque até agora tá indo tudo bem. Tudo certo. Então eu não vou extrapolar aqui. Olha, concluímos até um VIP semanal. Que da hora, véi. Vamos receber aqui, ó. Nossa, 28 bilhetes. Ô, louco. Cara, GG. Conseguimos aqui um pacotinho. Esse pacotinho é troll, gente. Nunca ganha, véi. Nunca ganha nada. Aí sim. Só ouro, mano. Puts, a vida, véi. Pacotinho troll danado. O bom dele é isso aqui. A gente ganha pontos de lealdade. Mas de resto, né. De resto é resto, cara. Ó, a gente tem mais aqui. Isso aqui é só do grande VIP. Isso ali é ridículo de caro. Não tem nem condição da gente querer comprar isso ali, gente. Esquece. Vamos ver aqui agora. Qual vai ser a próxima tarefa que a gente tem. Olha, tem missões aqui pra gente fazer. Que no caso é o cenário de batalha. Pra gente ganhar XP e tudo mais. Porém, eu estou aqui, ó, concorrendo aqui. Eu estou na liga dos 10% aqui, gente. Desse, dessa liga dos caçadores aqui, né, gente. Saco do chão. Vamos competir aqui agora. Ó, esses carinhas aqui. Eu tô sempre tentando utilizar os meus melhores, gente. Ó, eu vou usar o Capro. Depois aqui o Micropossauros. E por fim, o Postossucos que tem muito dano. Vamos tentar ganhar com esses? Eu acho que já não vai dar. Porque como eu tô na liga dos 10%, já vai ser um pouco mais difícil aqui o esquema. Mas vamos tentar. Se não der, a gente vai com os outros, ó. Olha, eu vou dizer pra vocês que não tá impossível de ganhar, tá, gente? A gente tem um pouco de chance. Só que tá difícil, velho. Literalmente. Muito difícil. Esse aqui é um Diplotator? Caraca, velho. Insano, hein? Enfim, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou acumular, tá? Porque o Capro, ele é tanque. Por isso que ele tá aqui de primeira. Vamos ver se esse cara vai atacar com 2, gente. Será que ele já vai começar atacando, mano? Se ele começar atacando, ele é meio louco. Ô, louco. Não é que ele começou atacando mesmo? Beleza, então. Ele não nos derrotou, tá, gente? Ele vai precisar de mais 2 pra derrotar. Eu vou defender 1 e acumular 2. Bora ver se ele me ataca com 2 de volta? Se ele me atacar com 2, gente, eu vou conseguir fazer uma boa jogada agora, hein? Ah, ele não me atacou. Tá, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Agora, o que é que a gente faz, cara? Eu vou defender 2 e acumular 3, cara. Maravilha. Bora ver o que é que ele tem ali. Ele tem 4 pontos. Ó, se ele me atacar com 2, ele me derrota. Mas pra isso, ele vai ter que atacar com os 4 pontos, gente. Bora ver se ele vai gastar tudo. Se ele gastar tudo, é uma estratégia já, tá? Bora ver. Eu acho que ele vai gastar 3, tá? Bora ver. Ih, nossa, ele não gastou. Melhor ainda. Porque agora, gente, eu acumulo literalmente meus 4 pontos. Eu vou defender 3, porque não vai adiantar atacar ele. Que eu nem vou praticamente dar dano. E ele vai ter que gastar os 6 pontos dele ali, gente. Ó, por que ele vai gastar? Porque ele é louco, gente. Você vai ver. Ele vai gastar porque ele vai achar que eu vou defender. Isso aí, ó. Gastou tudo. Bobão. E a gente fez o que a gente deveria com o Capro, né? Que é acumular todos os pontos que a gente deveria. E agora, Micropossauros. Vamos dar uma lição nesse Eriops. Grande Eriops aí, ó. Bora ver, ó. A gente tem que atacar com 4. 4 a gente já derrota ele. E, literalmente, gente. Eu acho que eu vou acumular... Na verdade, ó. Fazer boa aqui. Bora dar uma olhada. Eu vou defender 1. Defender 2 e acumular 2, gente. Tá? Que é pra tentar garantir um pouco mais de vida do nosso Micropossauros aqui. Eu não vou acumular os 4, não. Porque senão esse Diploteitor vacilo vai acabar com nós, mano. Diploteitor aí, velho. A gente... Ah, velho. Essa batalha a gente vai ganhar, gente. Só se realmente der uma reviravolta drástica aqui, gente. Mas eu acho que a gente ganha isso aqui, tá? Bora ver. Vai lá, meu querido. Ataca nós. Não atacou. Beleza. Eu só queria, literalmente, ter a chance aqui, gente. De acumular, tá? Ó. Eu vou acumular 3 pontos, gente. Não, por mais... Tipo, se ele acumular... Atacar com 5, gente. Olha, eu vou acumular 3 pontos, gente. Eu vou defender 3, tá? Porque, ó. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele vai ficar com 6 pontos. Ele vai ter que gastar tudo, gente. Ele vai ter que gastar tudo em mim, velho. Provavelmente, tá? Bora ver o que ele vai fazer. Pode ter sido uma jogada um pouco falha. Não tem problema, tá? Vamos ver. Atacou com tudo. Ele ficou 100 pontos, basicamente. Ele derrota o nosso bicho, mas ele fica 100 pontos. E a gente tem 7. Maravilha. E estamos com o Posto Sucos, né, gente? Que é absurdamente poderoso. Que, literalmente, com 2 ataques a gente já leva ele. Eu vou defender 3 e acumular 2. Simplesmente, cara. Porque eu vou defender 3 para o Posto Sucos dele não nos derrotar, gente. Que ele também tem um Posto Sucos, né? Como última criatura. Ele vai atacar com os 4, eu acho, tá, gente? Se ele não atacar com 4, ele nem causa dano em mim. E se ele não atacar, daí a gente ataca com tudo na próxima. Bora ver. E aí, meu guerreiro, o que é que você vai fazer, meu querido? Com 2 pontos eu te caço, velho. Beleza. Eu acho que ele vai, literalmente, acumular tudo. Ele vai defender alguns, tá, gente? Mas eu vou atacar com tudo, tá, gente? Aqui não tem essa não. É isso aí. Defendeu 2, acumulou. Ele tentou me burlar, gente. Mas ganhamos, ganhamos facinho. Muito de boa, gente. Na verdade, não foi tão de boa, né? Foi bem disputada essa partida aqui. A próxima, eu acho que a gente não vai ganhar, tá? Porque a gente... Deixa eu ver se a gente vai subir para a liga de 5%. Eu acho que não, tá? Já está bem disputado aqui, já, o negócio, gente. Ó. Nossa, eu mal subi no ranking, gente. Mal subi. Estou na liga dos 10% ainda. Pelo menos, ó. Vamos girar aqui, ó. Um pacotinho, né? Vamos ver se a gente ganha uma coisinha legal aqui nesse rodopio. Eu nunca... Quase nunca ganho nada, mano. Nossa, só ganho de comida. Se fosse pelo menos a Ginograna, velho. Pelo amor de Deus. Agora, vamos chegar nessa hora aqui. Que a gente vai usar o nosso Eriops, né? Para tankar. O Iktros Tega, gente. Eu vou usar ele no meio, tá? Porque ele também tem uma boa vida. E tem um dano legal. E o nosso querido é... Protegiromius. Cara, que nome difícil aqui, gente. Esse bicho bizarro aqui. Ele tem um dano melhor que o Iktros Tega. E tem bastante vida. Então, ele é bom de deixar por último. Bora ver quem é que vai ser o time de lá, gente. Eu acho que já vai vir um cara bem forte, gente. Infelizmente, não tem muito o que a gente fazer, ó. Osso, gente. Dá para a gente ganhar? Talvez, tá? Talvez. O cara está bem forte. Com dois, ele mata. Meu bicho não mata. Então, eu vou acumular. Beleza? Vou acumular um ponto. Sacou, sucos. Bora ver se ele vai atacar com dois. Se ele atacar com dois, é uma boa para mim, tá? É uma boa para mim. O problema é se ele querer acumular, gente. Se ele querer acumular, aí ferrou para nós, tá? Bora ver. Ataca com dois, meu guerreiro. Ataca com dois aí. Faz a boa. Atacou com um. Beleza, então ele defendeu. Ok, ele defendeu um, gente. Tá, o que é que eu vou fazer aqui? Se ele atacar com dois na próxima... Ó, ele vai defender um, com certeza. Nossa, ele acumulou, velho. Covarde. Tá, se ele gastar os três aqui, é bobão, né, gente? Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele atacar com dois, ele não mata o nosso bicho. Ele vai ter que atacar com os três. Nem atacou. Beleza, ele ficou com medo de arriscar. Só que vantagem para nós, né, gente? Eu vou defender dois e acumular três agora. Ficar de boa. Ele vai acumular mais um ponto aí, né? Ficou com cinco pontos. Ele vai gastar tudo, gente. Gasta tudo, meu guerreiro. É o que eu quero que você faça. Gasta todos os seus cinco pontos aí, velho. Grande Sarcosucos aí do grande mano sem foto, né, gente? O cara não tem nem foto. Eu também não tenho. Bora ver. Atacou com quatro. Beleza. Atacou com quatro. Ele levou o meu bicho, né? Acho que ele ficou com uma defesa, tá, gente? É bem provável que ele ficou com uma defesa. Tá. E que chostega? Agora é a hora da gente levar esse cara aqui, gente. Ó. Com três pontos a gente leva. Vou atacar com mais um. E vou acumular três pontos, tá, gente? Ah. É um vacilo, gente. Esse cara aqui não tá defendendo não, velho. Ele não liga pra defender não, hein, gente? Nossa. Esse Aerops aí tem mil de vida, gente. Tá pega, mano. O bicho é tanque, velho. Cinco pontos. Será que ele vai levar o meu bichinho, velho? É, galera. Essa daqui a gente perdeu, hein? Essa daqui eu acho que a gente perdeu. Ela atacou com tudo, ó. Beleza. Ele gastou todos os pontos. Mas mesmo assim, gente, é muito difícil da gente ganhar isso aqui, cara. Cara, o cara tem muita vida, gente, ó. Olha. Pra gente acabar com ele, quatro pontos. Quatro pontos a gente acaba com ele. Esse outro maluco, ele tem... Olha, eu vou defender... Ele vai atacar com quatro, né, gente? Eu vou defender dois e acumular um, mano. É o que eu tenho pra fazer, gente. Se der certo, deu. Se não der, né? Fazer o quê? Bora ver. Ele vai atacar literalmente ali, né? Se ele atacar com quatro, com dois, ele não me mata, pelo menos. Bora ver. Ataca com os quatro, meu guerreiro. Faz essa boa pra nós aí. Senão a gente vai perder essa partida, velho. Ataca, velho. Eu confio que você vai vencer, velho. E... Atacou com dois. Beleza. A gente defendeu tudo. Agora a questão é... Ele acumulou ou ele defendeu, gente? Com certeza ele deve ter acumulado, que ele não é bobo, mano. Ah, peguei você no flagra, vacilo. Ganhamos, gente. Bonito. Bonito. Ganhamos um banho essa aqui, hein? Essa aqui foi boa, gente. Cê é louco. Foi uma jogada boa, gente. Pelo menos vencemos aqui mais uma partidinha aqui. Dessa paradinha. Vamos ver se a gente sobe quanto. A gente foi pro rank 37, gente. Olha. Tá bom, tá bom. Mais um rodopio aqui. Com certeza eu não vou ganhar nada, né? Mano, imagina cair num pacotinho massa lá do... Ah, se fosse esse da dos Supremes ali também tava bom, né? A gente concorria uns bichinhos legais. Mas enfim. Ô, códigozinho 19. Dá licença. Vai lá, oi, hein? E a gente concluiu aqui mais um... Ó, conclui 20 batalhas, gente. Aqui, VIP semanal. Mais um pacotinho daqueles troll, né, gente? Pelo menos vem, como eu disse, pontos de lealdade, tá? Não é troll, não por conta dos pontos de lealdade. Bora ver. Beleza. Não veio nada demais. Porém, a gente ganha aqui 300 de pontos de lealdade, né, gente? 260, na verdade. Quase 300. É bom pra caramba, gente. Tá? É bom pra caramba. Vamos receber aqui mais um... Ó, VIP semanal. Aí sim, hein, gente. Poxa, assistiu 8 anúncios. Dá pra gente concluir esse daqui hoje ainda, tá? E temos aqui completar todas as missões diárias. Tem aqui de alimentar dinossauro. Ó, vamos fazer essa parada aqui. Tem alguns dinos aqui que dá pra me alimentar, tá, gente? Ó, pronto, esse tropeuzinho aqui, ó. Ele custa pouco, a gente já conclui a missão aqui, ó. Coisa linda. Mais um pacote pra nós, mano. Coisa linda, velho. Ai, ai, se a gente conseguisse uma coisa boa desse pacote, gente, seria um milagre, tá? Seria um milagre. Nem a pau, veio um dino, velho. Veio um Z... Nossa, que nome bizarro, velho. Veio um pterossauro bizarro aqui, cara. Eu já tenho um dele, tá, gente? Não. Ó, pelo menos a gente ganhou alguma coisa, cara. Bem difícil, tá? É bem difícil ganhar um dino aqui desses... Qualquer dino aqui, gente, é menos de 1%. 2% de chance, sem zoeira. Qualquer anão chance, 2%. Nossa, 2% de chance e eu ganhei o bicho. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá bom, gente. Não tá ruim, não. Tá, tem uma missão lá de ver anúncio, tá? É uma boa missão, querendo ou não, porque a gente conclui várias coisas aqui no nosso parque. E questão de eventos que tá rolando aqui, bem legais, gente. Tá rolando esse evento aqui, ó. E esse outro aqui também, gente. Essa aqui é bem legal, porque a gente concorre aqui a algumas criaturas aqui, ó. É o Plocefalo. Esse cara aqui é bem forte, tá? Esse herbívoro. E é muito bom. Tem esse aqui também aqui de... É a recompensa de prata. É a mesma recompensa, gente, ó. Em dois eventos seguidos. São eventos bacanas, gente. Que dava pra gente jogar. Porém, como hoje foi um objetivo mais simples, gente. Foi mais aqui upar minha tapejarita pro level 40. Que eu quero upar ela agora. Bora ver. Cadê ela? Não, não é aqui não, Pagante. É aqui, ó. Beleza. Vamos acelerar ela logo, gente, ó. Cara, 43 de ginograna, gente. E o pior é que ela vai me pedir pelo menos umas três vezes. Mas não tem nada não, cara. Porque eu quero muito essa tapejara no level 40 agora, gente. Bora ver. Ah, peraí, né? Deixa de ser gulosa também, minha filha. Você vai querer comer quanto de ginograna minha? Tá louca, véi? Olha lá, ela vai comer mais um pedaço ainda, véi. Não tem nada não, gente. Não tem nada não. Ginograna a gente tem aqui pra isso. Pra upar nossa tapejara pro level 40. Perfeito, cara. Olha a lindeza, gente. Tá aí, caraca. Finalmente, mais um dino. Insano no level 40, gente. Nossa tapejara. Vou upar com toda certeza. Olha aí que insano, gente. E lógico que ela tem um híbrido pra se fazer com ela. Que é nada mais nada menos que o tapejalossauro, né, gente? Que é com o monolofossauro. Só que a gente não tem o monolofossauro ainda. E olha como é bonitona a tapejara, gente, no level máximo. Insana, né? Mas eu vou finalizando esse vídeo de Jurassic World por aqui, gente. Não esqueça aquele like. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. No próximo vídeo, gente, deixem sugestões aí de qual dino vocês querem que eu evolua pro level 40. Temos ali o Postossucos. Também temos esse carinha aqui que eu confundi no vídeo passado. Chamei ele de... É... De anfíbio, mas é um carnívoro, gente, ó. Que é o Alfiacodonte. Ele tá quase no level 40 também. A gente pode levantar ele pro level 40 de boaça. Fora, né, o nosso querido Irritator que já está aqui no level 40 lindão, né, gente? Tamo indo muito bem aqui, muito bem. Tamo ficando bem fortes. Então, muito obrigado por assistir até aqui novamente. Valeu, falou. Fui, maninhos.